Bora depositar aqui 50 doll, sendo que desses 50 doll tem que sobrar 41 pra gente abrir uma caixa Saulo, que é pra garantir que pelo menos um item vai ganhar. 40% de bônus no depósito, 50 dólares, 50 vira 70. E também vai participar do sorteio relâmpago da live de hoje, sorteio relâmpago da live de hoje, mais o sorteio mensal das duas Alpes Medusa. O sorteio relâmpago de hoje, que é uma faca rara exclusiva, que só tem 8 no mundo inteiro. E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no csgo.net, simplesmente serão 2 Alpes Medusas mais 5 facas insanas. É só depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário, que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de duas Alpes Medusas, mais 5 facas nesse mês de março. Uma faquinha de 100 dólares, tá legal pra caralho. Pode ser uma Shadow Bratwater, legal pra caramba. 2.6, vamos lá, vamos tentar. Uma tentativa, não veio. Duas tentativas. Não veio. Três tentativas. Não veio. Quatro tentativas. Também não veio, 2% é difícil, mas... Existe o mundo, velho. 3.13 agora. Tá lá! Tá lá! Meio... O 0.65 já pegava. Tá lá, velho. 50 dólar. Virou 99. Chama. Ainda sobrou aqui 40... Mano, a gente depositou 50. Tamo com 42 de saldo. E já pegamos a faca. Mano, eu nem vou abrir a caixa Saulo agora, velho. Eu nem vou abrir a caixa Saulo agora. É... Vou garantir mais skin, tá ligado? Ou abre a caixa Saulo e foda-se. O que vier, veio. Tava pensando em abrir a cover. Abre a cover. É... Vamos de cover. Veio uma M4x4 Desert Strike de 7. Essa M4 não tá disponível. Dá pra gente pegar essa AK aqui, que é bem bonita. Ainda sobrou 16 dólares. Vamos ver o que tem de 16 dólares. Mano, dá pra abrir uma de Alp. Ó, chegou a faquinha, hein? Chegou a faquinha. Veio testado em campo. Coisa linda, mano. Coisa linda. Vamos abrir uma de Alp. Ai, queria tanto que passasse pra Fever Dream. Vamos abrir mais uma de Alp. A Alp que vier, veio, mano. Deixa só... Ah, uma Alp Phobos, velho. Uma Alp Mortis é bonita. Beitou, 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 beitou. 21%. Ah, nem ferrando, velho. Tá bom. Saímos com a faca. Mais a AK. Coisa linda. Coisa maravilhosa. Cupom sorte no csgo.net. 40% de bônus. Depositamos um total de 50 dólares. Ó, não tinha nada no inventário. Agora tem faca e luva. Faquinha de 524 reais. AK de 42. Então, 42 reais mais 524. 566 reais em dólar. 50 dólares virar 108 dólares. Porém, ainda tem algumas caixinhas aqui para abrirmos. São as caixas grátis. 1, 2, 2, 3. Mano, o que vier aqui eu vou jogar para uma luva. Imagina se isso aqui dá certo. Vamos rapidinho aqui para a gente ir lá para o... Eu estou participando de um campeonato de X1 na GC, guys. Ai. Monkeyflage. Porra, 2 dólar para uma luva não vai dar não, né? 2 dólar para uma luva não vai dar não, velho. Dá sim, confia. Mano, quando vocês já viram 2 dólar virar luva? Aqui nessa live vocês já viram alguma vez isso acontecer, velho? Vamos ver, velho. Isso aqui é um 3.33. Nossa. Mas está lindo. Vamos até ver aqui a faquinha que a gente ganhou aqui. Linda, linda, linda. Coisa maravilhosa. Parabéns. Para quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do profite. Vou deixar um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Salve, salve baseado para quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, a galera do chat pediu então um vídeo hoje. Esse é o eco. Ih, esse é o eco. Bora, 3, 2, 1, põe, vamos fazer algo inscrito. Mano, eu quero tentar fazer um profite de 50 virar tipo um papo de 150 com 3 dólares, 1.35 e fecha. Será que essa é a voz do profite? Alô, me traiu, garoto! Caralho, de segunda tentativa, essa é a voz do profite, mano! 1, 2, 2 cliques. 6 dólares virou 147 dólares, mano. E agora, a gente aumenta o profite dele abrindo caixas, porque tipo, o lucro já tá absurdo. A gente depositou 50, já estamos pegando uma faca de 150. Ô, tenta uma luva. Vamos abrir as caixas free dele? Acho que 50 dólares pode abrir até essa daqui, ó, é. Vamos abrir as caixas grátis dele pra ver quantos dó que devolve. Isso aqui é o cashback invertido, velho. Essa é a voz, então eu posso consagrar a voz do Enzo como a voz do profite? Tipo, em situações onde a gente estiver perdendo, a gente ativa a voz do Enzo pra lucrar? Vai ser tipo a nossa Mara Maravilha, velho. É, só que a gente só pode usar a voz do Enzo em situações realmente importantes, mano. Em situações realmente importantes. Pode até eu falar que eu sou Enzo e tô fumando pod, né? Enzos? Não fumei podes, porque nenhum Enzo tem mais de 18 anos. Chegou a faquinha, tá lá. O nome dela é BBC. Olha lá, mano, ele não tinha nenhum item no inventário, ele só tinha algumas caixas e agora ele tem uma faca de quase 800 reais, mano. Coisa linda. Mano, eu vou no safe tentar aumentar o profite dele. Dá pra gente abrir três vezes a caixa covert e as três skins que vierem a gente pega pra ele. Por quê? Porque o inventário dele não tem nada, só tem a faca. Vamos melhorar o inventário dele, mano. Eu acho que é a maneira mais tranquila. Aí, ó, AK Imperatriz. AK Imperatriz, 26 dólares a gente já vem e pega. Aí agora a gente abre uma caixa. Olha só a faquinha dele. Coisa linda, né? Coisa linda, coisa linda. Float 0.14. A faca boa e preto laminado. Coisa linda, coisa linda. E os adesivos foram colados bem interessante, tá? Na área amarela, ele colou o Heavy Punk amarelo. Na área vermelha, que tem um pouquinho de vermelho, ele colou o GG, que é vermelho. E na área um pouco azul, escuro, ele colou o GG. O gê distribu de look. Se você gostou, chapuleta o dedo no like e se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Ui, tamo junto, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.